Um homem com mandado de prisão expedido pela justiça londrinense acabou sendo preso por policiais militares lá em Tamarana. Com mandado de prisão expedido pela justiça londrinense pelo crime de receptação, Maicon Giano Santos, de 20 anos, foi preso por policiais militares da patrulha rural entre Tamarana e Mauara Serra. De posse do mandado de prisão dele, nós fomos até Tamarana, onde tinha o endereço. Chegando lá, o pessoal nos informou que ele havia mudado para um sítio na comunidade Cachoeirinha, próximo ao quilômetro 19 da PR-445, estava tomando conta de uma granja. Aí nos deslocamos para lá, chegamos lá, realmente ele estava trabalhando no local, conversamos com o mesmo lá, explicamos a ele que havia saído o mandado de prisão contra ele, que a gente ia conduzi-lo para a delegacia, foi dado o voo de prisão a ele e foi trazido para a delegacia. Esse mandado de prisão seria pelo crime de receptação? Exato, ali consta como receptação qualificada, segundo informações que obtivemos até dele próprio, ele comprou uma moto sendo baixada do Detran e essa moto estava com o número do motor também empinado. E parece-me que foi verificado junto à criminalística e esse motor deu com uma moto roubada, né? Ou seja, um rapaz trabalhador acabou comprando a moto baixada e acabou estragando a própria vida. É, o pessoal da área rural tem essa mania de comprar essas motos baixadas de leilão, e em vez de montar uma, que a lei diz dessa forma, montar em cima de uma moto legal, eles dão uma garibada nas motos baixadas e começam a rodar na área rural, dizem que não dá nada, área rural, eles não vão para a rodovia e coisa nesse sentido. Mas ele estava dentro da Vila Juni, foi abordado por policiais de Itamarana na época, tentou empreender fuga, foi abordado e foi verificado que essa moto era baixada e ele foi conduzido pela delegacia na época. E aí foi levantado posteriormente que esse motor seria uma moto roubada. Ou seja, não tinha nada a ver com a situação, comprou uma moto baixada e agora está preso. Exatamente, agora saiu o mandado de prisão para ele. Segundo ele, tinha um advogado que falou para ele que estava tudo certo, mas acho que o advogado deve ter errado em alguma coisa. Dia 20 de abril, se não me engano, saiu o mandado de prisão dele e hoje não se conseguiu. É, dizer que o advogado falou para ele que estava tudo certo, não estava tudo certo na Indonésia, porque aqui no Brasil estava tudo errado, tanto é que saiu a prisão dele, saiu a prisão e o cara está preso.